É meu, dois, quero dois, tá? Eu quero dois por aqui, já mandamos fazer um aquário, eu vou reservar eles agora, é só em janeiro que eu vou levar, porque agora estamos em dezembro, não dá. Vou montar esse aquário lá, se der ok, eles vão ser integrados no aquário Jumbo, se não, não, eles ficam lá. Vamos navegar lá pro Rio Negro, onde as coisas são tão lindas, em março começa tudo de novo, ainda bem porque eu tô louco, louco de vontade pra voltar pra Manaus, eu amo aquele lugar, Rio Negro, lugar que não tem mosquito, zero mosquito, never, nunca você vai ser picado por um mosquito ali no Rio Negro em Manaus. E nós vamos navegar três dias, do 9 ao 12, a nossa viagem de março 2023, a primeira do ano, onde a gente vai encontrar indígenas, a gente vai nadar com o Boto Rosa, tudo a bordo de um barco como esse aqui, isso é louco, a coisa mais linda do mundo. Vagas limitadas, eu tô louco pra ir pra Manaus, primeira viagem do ano, venham comigo, te espero. Maiores informações é só falar com a Dani, a Dani vai organizar toda a sua viagem segura, que é uma viagem familiar. Vem comigo, vambora pra Amazônia. Esse é o nosso querido Marquinhos Mentex, fica aí pra você tentar descobrir porquê, né, Helio? Por que será? Marquinhos Mentex. Por que será? Por que? Da Aqualandia e também aqui, hoje tá aqui como construtores, que os aí também é construtores, por que que eu vim aqui? Porque tem por aqui! Tá louco, mano, tem por aqui, que lindo, eu vou poder ter um por aqui, tudo legalizado, tudo certinho, porque aqui no Peixe Espiranga é tudo, lé no crê. Certíssimo, somente nota fiscal, peixe legalizado, seguindo todas as normativas IPAM, agricultura, depois vou mostrar pra vocês um pouco de quarentena, tudo que a gente tem aqui. Top, nós vamos dar uma volta geral, vou apresentar pra vocês os peixes, vamos falar hoje de aquário de jumbo, tem outro que tem um cuiu-cuiu aqui, que é top, que já é meu, ele não sabe, mas já é meu. E nós vamos depois levar lá na Casa dos Bichos, lá no canal da Casa dos Bichos, vocês vão ver a gente levando alguns peixes pra lá e fazendo as modificações, vou fazer, enfim. Vai ter um mexe-mexe lá no nosso aquário de jumbo e vou instalar um novo aquário só pra esses caras, os poraquês. Deixa um like já, moleque! Senão vai levar um choque de poraquê no box. No box. Deixa um like, verifique se você tá inscrito no canal, ok? Não queira levar um choque, eu também não quero levar um choque, hoje vai ser um negócio legal. O Juninho quer levar um choque. Quer. Juninho quer levar um choque. A gente tem que levar um choque. Juninho quer testar. Ele que é o construtorado. O construtor constrói, não manuseia nem sempre. E vocês aí em casa ficam dando ideias aí, ele pega essas ideias e quem se perde é choque. Isso, dê ideias, mandem ideias. Ô Richard, então hoje o Marquinho só tá aqui pra testar se o peixe elétrico dá choque. Dá choque ou não? Então lá no Araguaia, eu com poraquê pra mostrar se dá choque ou não. Dá uma olhada. Meu Deus, que bicho maravilhoso. Olha só que animal. Esse aqui é o peixe elétrico da Amazônia. É um choque. Choque, choque, choque. Vamos mostrar o poraquê. Vamos mostrar alguns outros peixes que são de aquários jumbo que você... Porque o que é você? Você é uma distribuidora. Sou uma distribuidora. Você vende pra esse cara? Contadora e distribuidora. Infelizmente, eu peguei ele pra criar. Peguei ele pra criar lá... Os construtores pegaram pra criar. Eu também, eu tô criando ele também. É que ele é bonzinho, cara. Todo mundo gosta dele. Ele é bonzinho, ele é bonzinho. Parece um chaveirinho, né? Ele é muito maior que eu, né? Hoje se tornou comum esses peixes... Porque o poraquê é um peixe muito comum, cara. Assim, na natureza. É muito comum. E eu vejo uma dificuldade, especialmente nos jumbos, que a gente não tinha essa licença, né? Não tinha, não podia comercializar peixes que são peixes que a gente come. Eu não entendo isso até hoje. Você pode comer uma pirarara. Você pode pescar e matar um poraquê. Se cair na coisa, um aruanã você pode comer, tá aí nas feiras. Dá uma olhada nas feiras que tem lá na Amazônia. Todos esses peixes aí estão lá. O jaraqui é o peixe do manauara. O que aconteceu? Ficou muitos anos com uma normativa positivista, que a gente só poderia vender, exportar e trabalhar aqui, capturar os peixes nacionais. É aquele que existia na lista, positivista. Agora, de tanto a gente lutar tanto lá no governo, a gente conseguiu reverter isso. Então, hoje, a gente não pode exportar ou trabalhar com alguns tipos. Toda a maioria hoje se pode. Nacionais. Nacionais. Por isso que hoje a gente tá com o poraquê aqui. E ficamos muitos anos sem poder ter. Arraia é outro. Aliás, eu quero mostrar que agora estão até criando arraia, né? Nós temos que falar sobre isso. Isso é muito importante. E dá uma puxadinha de orelha, já aproveitando que estamos num papo antes da gente mergulhar nos bichos, que é o que vocês querem ver, já me dá esse segundo, que é importante a gente fazer essa colocação. Estão mexendo na questão de importação, de peixes importados. Aí estão proibindo uma série de coisas. O grande problema de uma proibição sem um estudo é que a proibição fica até fazer um estudo. Então, assim, senhores, autoridades que estão aí do meio ambiente, tudo em nome da ciência, mas façam o estudo pra poder proibir. Não pode por quê? Qual a razão? Então, precisamos ter razão. Porque se não fica na mesa em cima, proíbe até ter estudo. Nunca tem estudo, nunca vai liberar. E isso eu vi no Brasil, só tem feito as coisas irem de mal a pior, gente fazendo coisa errada. Então, vamos facilitar isso de fazer, obviamente, dentro da ciência, daquilo que a gente pode e não pode, mas de uma forma definitiva pra não ter o quê? Não ter coisa errada acontecendo. Porque não pode caras que fazem as coisas certas serem penalizados. E as coisas erradas estão tudo acontecendo. Aí a gente faz de conta que não tá acontecendo. Então, vamos junto nessa. Importante dizer que aqui é uma distribuidora. Então, assim, você que quer ter na sua casa, tem que procurar um lojista. Vai lá na Coalândia comprar o peixe, tá? Não enche o saco aqui da Peixes Ipiranga, porque ele vende só pra lojistas. Beleza? Ah, então o que você tá fazendo aí, Richard, meu? Tô fazendo um programa de televisão, de YouTube, licença poética. Eu quero montar um aquário de poraquê. Então, eu já mandei fazer um aquário. Eu gostaria de ter colocado esses poraquês dentro do meu aquário grande, jumbo, mas não é recomendável. Não é recomendável. Eu acharia que ficaria maravilhoso. Mas você tá com muito peixe lá. Então, o problema disso é o quê, Richard? Esse animal, ele é um animal que ele não tem praticamente visão. Então, ele se movimenta com aqueles pequenos orifícios que você vê. Ele dá microdescargas elétricas pra se localizar, procurar comida. Então, pode ser que ele encoste algum peixe. Tipo um sonar, né? É, mais ou menos. E ele pode ser que encoste algum peixe e mate algum peixe. Não é toda hora que ele vai dar descarga elétrica. Ele vai dar descarga elétrica normalmente quando ele se sentir acuado. Então, nós poderemos pensar no futuro. Fazer um teste, pensar no futuro. Vamos estudar um pouco melhor sobre isso. Mas, de qualquer maneira, você já tá com o aquário preparado pra colocar os dois por aqui, por enquanto. Se você, talvez, passar a mão nele, não vai sentir. Não vai sentir. Se você ainda acostumar no aquário, você vai poder brincar com ele, igual o pessoal brinca lá com o Flower Hall, você vai poder brincar com ele tranquilamente. Esse cara tem que estar no meu aquário. Jumbo. Esse tem. Eu vou tirar algumas pirararas, vou voltar o sistema de tanque pras pirararas. Porque já estão grandes. Porque já estão muito grandes. Pra montar um aquário tropical gigantesco, assim, de 10 metros. Coisa de louco eu quero fazer. Porque eu sou louco. Eu sou louco. A vida é uma só, cara. Eu quero fazer. Então, eu vou tirar aquelas pirararas, vou guardar, vou deixar uma só lá. Vou deixar no tanque. Eu quero levar esse cara pro meu aquário. Vou tirar uns cascudinhos pequenos que tem lá. Tô com uns cascudos lá, mas são aquele abacaxi, aquele mais simplesinho. É mais simples. É o mais simples. Eu queria levar uns caras bacanas. Esse panaque é top. Panaque é muito top. Esse aqui, que cascudo é esse? Esse é o assacupirarara. L25, assacupirarara. Ele tá no seu tamanho máximo? Se crescer, cresce mais um pouquinho, Richard. O panaque cresce um pouco mais também, né? Ele cresce um pouco mais também. Deve ficar mais ou menos esse tamanho. É, mais ou menos. Esse é um pseudocântico. Coisa mais linda do mundo. Ventosa dele é muito... Cara, que top, mano. Esse bicho é muito lindo, cara. E ele vai ficar com uma cor. Depois que meter uma luz, ele vai realçar a cor dele, né? Olha que lindo! É meu. Dois. Quero dois, tá? Eu quero dois por aqui. Já mandamos fazer um aquário. Eu vou reservar eles agora. É só em janeiro que eu vou levar. Porque agora estamos em dezembro, não dá. Vou montar esse aquário lá. Se der ok, eles vão ser integrados no aquário Jumbo. Se não, não. Eles ficam lá. Ah, esses caras eu vou levar para o aquário Jumbo. Vocês levam para mim em casa? Os construtores fazem isso? Com maior prazer. Só se tiver uma cachaçinha para nós tomar no final da noite. Sempre tem. Sempre tem. Cachaça em casa é o que não falta. A cachaça não é tão bom. Eu quero que falte, mas não falte. A cachaça não é tão bom. Ele cozinhando é a melhor parte. Aê, toca aí. Aí sim. Bom, eu vou aproveitar então. O que nós vamos fazer? Vamos desconhecer um pouco a distribuidora. Para vocês entenderem, aqui a Peixes de Peranga é uma das principais distribuidoras de peixe. Está localizada aqui em São Paulo. Não aceita visitação, mas se você for lojista, aceita sim um contato. Eu vou deixar aqui um contato na descrição do vídeo. Vou deixar também o Instagram dos construtores de aquário, que são os nossos parceiros. Tamo junto. É isso? Isso aí. Beleza? Parem de mandar essas coisas para ele. É. Mandem mais desafios. Parem, parem. Porque ele vai cumprir. A busca por aquários jumbo é algo que está acontecendo. Eu percebo que muita gente está ampliando esse segmento no aquarismo. Na verdade, a onda é bem aleatória. Uma hora ela vem para ciclídeo, uma hora vem para jumbo, uma hora vem para marinho. Mas a onda, realmente, o jumbo está voltando um pouco mais com força. E se depender de mim? Agora vai dar um up. Contem comigo, porque eu só quero mostrar esse tipo de novidade. O que é possível ter em casa. No próximo vídeo nosso, nós vamos visitar um aquário aqui em São Paulo. Que tem uma raia deste tamanho aqui. Sem brincadeira, dentro do aquário. Raia bonita. Vai alimentar a boca. Tem muita coisa boa aí. Aciona o sininho para você receber notificação. Bem-vindos à nossa nova playlist, agora consolidada, de aquários jumbo. Valeu, até a próxima. Um beijo no coração. Obrigado aí. Não esquece de dar o like. Tamo junto. Até. Tchau.